Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando agora a lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. É o Estatuto do Idoso, ou seja, essa lei vai tratar de proteger as pessoas consideradas como idosas. Passamos a leitura do primeiro artigo e em seguida os comentários. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então aqui o Estatuto do Idoso trata justamente dessa pessoa que tem determinada idade. A própria lei visa proteger determinadas pessoas que se encontram em determinada idade. Por exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, ela protege aquela criança e o adolescente. A criança é considerada aquela, toda pessoa que tem entre o seu próprio nascimento, zero de ano de idade, até 11 anos, quase completando 12 anos. Ou seja, 12 anos incompletos. Então, criança de zero a 12 anos incompletos. Enquanto que a adolescente é aquele que tem 12 anos completos até 18 anos. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança e o adolescente na Lei 8.069. Variando aí nessas questões da idade. De zero a 12 anos incompletos criança, de 12 anos completos a 18 anos adolescente. Temos também a proteção em relação ao jovem. O jovem também tem sua própria lei, que é a Lei 12.852 de 2013. O Estatuto da Juventude, ele estabelece que o jovem é aquele que se encontra com 15 anos completos a 29 anos completos. Então, esse é o jovem. Então, portanto, tem sua própria lei que vai dispor ali de alguns direitos, de algumas regras relativas a essa pessoa que se encontra nessa idade. Então, a própria lei protege as pessoas em razão da sua idade, tendo em vista as suas várias peculiaridades, a sua vida em geral e como ela deve ser protegida pela legislação e pelo próprio Estado. Aqui no artigo 1º também está disposto a conceituação de quem é considerado idoso segundo a lei. Então, inicialmente temos que é instituído o Estatuto do Idoso, ou seja, o Estatuto, essa lei 10.741, visando proteger a pessoa idosa e tem destinação de regular esses direitos assegurados aí às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, se uma pessoa tem 59 anos e 11 meses, ela não é considerada idosa, ela ainda é considerada uma pessoa adulta com 59 anos e 11 meses. Completados 60 anos, exatamente 60 anos completos, aquela pessoa é considerada para efeitos do Estatuto do Idoso como sendo uma idosa. E o idoso, ele vai com a idade de 60 em diante, não há um limite estabelecido. O idoso pode ter 60, 70, 80, 90, 100, 120, todos esses serão considerados para efeitos da lei, sendo aí considerados como idosos. Ou seja, ao invés de ter um limite como existia nas outras legislações, como por exemplo, a criança é de 0 a 11 anos e 11 meses, o adolescente é de 12 anos completos a 18, ou seja, há um limite aí em sua idade para que aquela legislação ofereça proteção para aquelas pessoas. O jovem de 15 é 29, passados os 29 anos, o jovem não estará mais tutelado pelo Estatuto da Juventude. O adolescente, completando 18 anos em si em diante, ele passa a se tornar adulto, então ele não vai ser regulado pelo ECA. Da mesma forma, como eu já falei, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege até determinadas idades específicas. Enquanto que no Estatuto do Idoso não há esse limite, é a idade de 60 em diante, a partir dos 60 anos é considerado, portanto, um idoso. Então esse é o artigo primeiro do Estatuto do Idoso, um artigo bem simples, dispondo aí que idoso é aquela pessoa que tem 60 ou igual a 60 ou superior a essa idade de 60 anos. Então aí o artigo primeiro da lei 10.741. E aí